olá a todos seja muito bem vindo ao canal joão carlos news agora no méxico e também nos estados unidos dois furacões irão atingir simultaneamente praticamente simultaneamente os seus países né tanto no méxico como nos estados unidos aqui nós estamos vendo aqui no vento sky um se chama nora que irá atingir o méxico nos próximos dias e o outro se chama ida que irá atingir também os estados unidos veja só que no vento sky meus amados que nós estamos aqui no dia 27 do 8 de 2021 lembrando que na semana passada já tivemos um furacão que atingiu né também o méxico lá em veracruz monte reis né agora aqui é do lado do acapulco e guadalajara né que esse nora irá atingir o méxico eu vou colocar ele aqui no dia 28 tanto ida né que tá aqui bem próximo aqui de new orleans né new orleans e em direção a new orleans e o oston também que aqui faz parte do chicago e o ignora né no dia 28 sábado amanhã ele ganha muita força já trazendo ventanias rajada de vento de 181 quilômetro por horas trazendo chuvas aqui muitas chuvas para guadalajara se o da guzimã ma manzanídeo né manzanídeo o poeta vai já vai de alta as ondas também chegaram altas na parte costeira aqui do méxico né parte litorânea do méxico ondas de até 6 metros de altura com isso irá trazer muitas inundações né para a cidade do méxico novamente e o ida aqui do lado direito do vídeo que estão vendo aqui o ida se aproximando com ventos aqui de 90 quilômetros por hora agora observa isso nos próximos dias no dia 29 o o nora ganha ainda mais força né o nora continua avançando toda a parte costeira do méxico aqui né mas o ida ganha muita força no domingo e olha isso com ventos de até rajada de ventos de até 130 quilômetros por hora e conforme a gente aproxima as horas ele ganha força ainda mais né e interessante ambos atingindo aqui os seus países né tanto no méxico como nos estados unidos aí o ida continua ganhando forças a rajada de vento muito forte aqui ó olha o tamanho dele aqui 255 quilômetros já é um furacão de categoria três para quatro olha isso olha isso isso 256 quilômetros a rajada de vento de vento aqui que faz mais parte de chicago né eu vou colocar para o dia 30 e aquele chega a tocar em terra a parte oeste né dos estados unidos aqui ó que ainda vai estar atualizando né as informações das cidades que nós iremos estar trazendo aqui também para vocês por isso eu peço que vocês já deixa o seu like compartilham esse vídeo tá para que esse vídeo chega para outras pessoas também tá certo mas ficando por aqui então mais informações estaremos trazendo aqui sobre esses dois furacões que irão atingir tanto um no méxico como o outro nos estados unidos tá certo mas ficamos por aqui que deus abençoe a todos vocês e até a próxima